E olha só onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Fala e sempre seja o que Deus quiser, hoje eu sou seu homem e você minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, a aliança não tem um brinde ao nosso amor Pode ser idade, é sempre onde você estiver, pode contar comigo, pro que der e vier Eu e você, já estava escrito nas estrelas, tem amor pra vida inteira E eu te quero tanto, pra minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto